Olá, o News for Life hoje começa falando de generosidade. Sabe quando aquele amigo está lá embaixo na vida e você se lembra dele? E aquele que foi injusto e você perdoou, hein? Sabe aquela pessoa que foi mal falada injustamente e perdeu todos os amigos e você esteve ao lado dela incondicionalmente? E aquela que já esteve em evidência e que perdeu todos os holofotes, mas que você continua a tratar como estrela? Sabe aquele grande amigo que se perdeu no tempo, mas que você jamais se esqueceu? Bem, se você em algum momento foi tudo isso e mais alguma coisa, estou elegendo hoje o seu dia. Amigo, companheiro, carinhoso e acima de tudo, generoso. Parabéns por toda a sua generosidade em algum momento da sua vida a alguém que você acha que mereceu ou merece a sua solidariedade. Mas antes de anunciar as notícias de hoje, quero enragar também minha amiguinha, minha amiguinha de todas as horas, a Lara, a Larinha, que me acompanha aqui em todas as gravações e com certeza, se pudesse falar, estaria pedindo também mais amor e generosidade com todos os animais do planeta. E agora, vamos aos assuntos de hoje do nosso News From Life, que está começando agora. Por falar em generosidade, será que os candidatos Biden e Trump serão mais generosos e respeitosos um com o outro durante o debate presidencial na próxima quinta-feira? Bem, pelo menos a comissão de debates presidenciais fez algumas mudanças nas regras para o confronto dos dois na esperança de que seja um pouco mais, digamos, civilizado do que o evento do mês passado. Como? Bem, agora existe um plano para silenciar o microfone do candidato adversário enquanto o outro estiver falando. Pois é, veremos como isso vai funcionar, né? O debate de 90 minutos é dividido em seis segmentos de 15 minutos com cada candidato tendo dois minutos para fazer comentários ininterruptos antes de prosseguir para o debate aberto. A apartidária comissão de debates presidenciais anunciou as mudanças de regras ontem, três semanas depois do confronto caótico de abertura entre os dois candidatos e a presidência americana que apresentou interrupções frequentes à maioria do presidente Trump. Pois é, enquanto discutem as regras do debate presidencial, a Suprema Corte rejeitou um plano do Partido Republicano para limitar o período de tempo em que as cédulas pelo Correio podem ser contadas na Pensilvânia. Agora, as cédulas serão contadas se forem recebidas até três dias antes do dia da eleição, mesmo que não tenham carimbo do Correio. No Colorado, o governador Jared Polis ativou membros da Guarda Nacional para ajudar nos esforços de defesa da segurança cibernética durante a eleição. Seis militares russos foram acusados de um suposto ataque cibernético mundial que causou perdas de quase um bilhão de dólares. De acordo com o Departamento de Justiça, o esquema de hacking executado por membros do GRU, o Serviço de Inteligência Militar Russo, teve como alvos grandes potências estrangeiras e ex-repúblicas soviéticas e tentou subverter as investigações sobre as atividades suspeitas do Kremlin. Os esforços incluíram supostos ataques contra a Ucrânia, a nação da Georgia, as eleições francesas e os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang em 2018, além de esforços para responsabilizar a Rússia pelo uso de Novichok, um agente nervoso para armas em solo estrangeiro. Coincidentemente, o governo britânico acaba de acusar o GRU de realizar ataques cibernéticos a autoridades e organizações envolvidas no planejamento das Olimpíadas de 2020. Na Rússia, voltamos aqui ao Sunshine State. Nem chuva, nem sol escaldante impediram os eleitores do sul da Flórida de participarem no primeiro dia de votação antecipada do Estado, ontem, segunda-feira. Em Miami, desde registrou-se o recorde de 43.396 votos. O Departamento de Eleições do Condado, os eleitores esperam na chuva e na escuridão, durante horas, esperaram ontem, né, até que as portas se abrissem às sete da manhã. Gente, sete da manhã. Alguns quilômetros ao norte, em Broward, o cenário era bastante semelhante. Filas de eleitores se formaram em torno dos locais de votação de Lobby Rio a Hollywood, com 28.113 votos durante o primeiro dia. De acordo com a lei estadual, os condados podem oferecer até duas semanas de votação antecipada, e muitos o fazem, entre eles, Miami-Bade, Broward e Palm Beach. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos deve abrir o processo antitrust contra o Google, alegando que a empresa infringiu a lei ao tentar prejudicar os rivais em seus negócios para manter seu próprio mecanismo de busca dominante e usar esse poder de mercado para vender mais anúncios. O Google, cujo mecanismo de busca é tão onipresente que seu nome se tornou até um verbo, ainda não se pronunciou sobre esse processo, sobre o assunto. A empresa teve receita de 162 bilhões de dólares em 2019. A ação ocorre mais de um ano depois que o Departamento de Justiça e a Comissão Federal de Comércio começaram as investigações antitrust em quatro grandes empresas de tecnologia, Amazon, Apple, Facebook e o próprio Google. Uma nova substância foi descoberta para reduzir a carga viral de pacientes com Covid-19. É uma daquelas com aqueles nomes complicadíssimos. Vou falar devagar para vocês entenderem. É a nitazocanida. É isso mesmo, vou repetir. Nitazocanida, cuja descoberta foi através de uma pesquisa do Laboratório Nacional de Biociências em Campinas, São Paulo. A Fiocruz começou uma pesquisa com a vacina da tuberculose para combater o Covid-19. E a União Química deve pedir registro da vacina russa, a Anvisa, ainda em novembro. Cresce novamente o número de casos de coronavírus na Europa. A Polônia vai abrir hospital de campanha no Estádio Nacional de Varsóvia. E a Irlanda é o primeiro país da União Europeia a retornar o lockdown para conter o Covid-19. Já houve mais de 40 milhões de casos de coronavírus registrados em todo o mundo. Conforme os números aumentam, os testes de vacinas estão evoluindo. O governo do Reino Unido assinou um contrato para os primeiros estudos em humanos nos quais voluntários saudáveis são deliberadamente infectados com o coronavírus em um ambiente controlado. E alguns recebem uma vacina experimental. Esse é um processo diferente de um ensaio típico da fase 3, no qual os voluntários recebem a vacina com a suposição de que, pelo menos alguns deles, serão expostos ao vírus em suas vidas. Nos Estados Unidos, o UFDA ainda não sabe por que a gigante farmacêutica Johnson & Johnson interrompeu seu teste de vacina contra o coronavírus na semana passada. Isso preocupa bastante os especialistas em saúde que apontam que quando você está pedido a milhões de pessoas para arregaçar as mangas e confiar em você, a transparência é a chave. Hoje é o dia de muitas coisas, quer ver? Olha só, dia do arquivista, dia do maquinista ferroviário, dia do poeta, dia internacional do chefe de cozinha, dia internacional do controlador de tráfego aéreo, dia mundial da estatística, dia mundial e nacional da osteoporose e o dia mundial de combate ao bullying. Esse, sem dúvida, muito importante nos dias de hoje para preservar a autoestima e a saúde mental das pessoas que são vítimas disso. Agora, aos que praticam esse péssimo ato de covardia contra aqueles que, na maioria das vezes, não conseguem se defender, fica o meu repúdio e uma dica, hein? Cuidado que a vida é um bumerangue. Tudo que você lança contra alguém, volta com força dobrada para você. E eu fico por aqui com informações da CNN americana, Reuters, NBC6, Fox News e a newsletter Notícias do Dia. Muito obrigada pela companhia, a todos que já se inscreveram no canal e a quem ainda vai se inscrever nessa verdadeira cruzada dos mil seguidores que estou querendo alcançar. Eu volto com o News for Life amanhã, com a notícia na medida do seu tempo. Muito obrigada e até lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.